Ana Célia Eu amo ela também Ana Célia Ana Célia Tu serás o meu viver Aceita o meu amor Que eu quero te oferecer Ana Célia Ana Célia Tu serás o meu viver Aceita o meu amor Que eu quero te oferecer Seu coração é meu amigo O meu será o seu também Guarde os segredos que eu lhe digo Ana Célia, meu bem Ana Célia Ana Célia Ana Célia Ana Célia Volta das Virgens Volta das Virgens E esse alguém que já me ama Eu amo ela também Ana Célia Ana Célia Ana Célia Tu serás o meu viver Aceita o meu amor Que eu quero te oferecer Ana Célia Ana Célia Ana Célia Ana Célia Ana Célia Tu serás o meu viver Aceita o meu amor Que eu quero te oferecer Seu coração é meu viver Seu coração é meu amigo Seu coração é meu amigo O meu será o seu também Eu amo eu morrer Guarde os segredos que eu lhe digo Ana Célia Ana Célia, meu bem Ana Célia Ana Célia Ana Célia Ana Célia Ana Célia Ana Célia Ana Célia, Ana Célia, Ana Célia meu bem Ana Célia meu bem, Ana Célia meu bem Falar de amor é bom demais E amar é melhor ainda Simbora que vamos É volta das vidas, galera Um dia eu sonhei Que poderia viver Um verdadeiro amor Acreditei em você Me ilude Foi genu demais Estava tudo bem Você gostar de mim E eu também Mas você me traiu Me fez de palhaço Isso doeu demais Vai embora Me deixa aqui Você destruiu O seu verdadeiro amor Vai embora Não quero te ver mais Por favor Por favor Me deixe em paz Não quero mais sofrer Por você Um dia eu sonhei Que poderia viver O verdadeiro amor Acreditei em você Me ilude Foi genu Foi genu Foi genu Demais Estava tudo bem Você gostar de mim E eu também E eu também Mas você me traiu Me fez de palhaço Me fez de palhaço Por favor Me deixe em paz Não quero mais sofrer Vai embora Vai embora Me deixa aqui Você destruiu O seu verdadeiro amor Vai embora Não quero te ver mais Por favor Me deixe em paz Não quero mais sofrer Você Eu não vou chorar Ficar aqui no bar Vou esperar você chegar E nem a conta Eu vou pagar Será que você Sonhou comigo esta noite? Estou te esperando Estou te esperando pra dividir A mesma caneca de chope Eu sofro calado Para não acordar Pela adormecida Aonde você está? Eu hoje acordei Com um pensamento distante Perdido no mundo Sem saber o que fazer Eu vou entrar na farmácia do amor Quem sabe eu encontro O remédio pra essa dor Eu não vou chorar Eu não vou chorar Vou ficar aqui no bar Vou esperar você chegar E nem a conta eu vou pagar Eu não vou chorar Vou ficar aqui no bar Vou esperar você chegar E nem a conta eu vou pagar Eu já acordei com um pensamento distante Perdido no mundo Perdido no mundo Sem saber o que fazer Eu vou entrar na farmácia do amor Quem sabe eu encontro O remédio pra essa dor Eu não vou chorar Eu não vou chorar Vou ficar aqui no bar Vou esperar você chegar E nem a conta eu vou pagar Eu não vou chorar Vou ficar aqui no bar Vou esperar você chegar E nem a conta eu vou pagar Eu não vou chorar Curtiu até a madrugada Com o domingo com a melhor amiga É o resultado da sua balada Com a ressaca de suíte espanhada E a sua boca sem o paladar E agora o que fazer? Até entendo o seu jeito de ser E a sua forma de amar Nesse triângulo me trometei Resta agora você decidir Com quem você quer ficar Tô te esperando pra te amar Toma um banho bem gelado Visto da calcinha Sua cara de ontem me desanima E vem a ser minha lindinha Te quero toda cheirosinha Toma um banho bem gelado Visto da calcinha Sua cara de ontem me desanima E vem a ser minha lindinha Te quero toda cheirosinha Dança agarradinha com a sua lindinha Se não tem procura, meu Só no vale dançar sozinho Curtiu até a madrugada Com o domingo com a melhor amiga É o resultado da sua balada Uma ressaca de seu desfaiado E a sua boca sem um paladar E agora o que fazer? Até entendo o seu jeito de ser E a sua forma de amar Nesse triângulo me prometeu Resta agora você decidir Com quem você quer ficar Tô te esperando pra te amar Toma um banho bem gelado Visto da calcinha Sua cara de ontem me desanima E vem a ser minha lindinha Te quero toda cheirosinha Toma um banho bem gelado Visto da calcinha Sua cara de ontem me desanima E vem a ser minha lindinha Te quero toda cheirosinha Te quero toda cheirosinha Uma paixão Uma paixão Dois corações Que batem forte Uma ilusão Que foi superada Pela emoção Um encontro inesperado Na mesa de um bar Foram apenas alguns segundos Por você Eu me apaixonar Olho sua foto Penso em ti Tenho que te dar uma boa noite Antes de você dormir Não adianta negar Que temos tudo a ver Que nesse sonho nasci pra você É só olhar no olhar Vai logo perceber Nosso romance é igual na TV Não adianta negar Que temos tudo a ver Que nesse sonho nasci pra você É só olhar no olhar Vai logo perceber Nosso romance é igual na TV Um final feliz Uma paixão Dois corações Que batem forte Uma ilusão Que foi superada Pela emoção Um encontro inesperado Na mesa de um bar Foram apenas alguns segundos Por você Eu me apaixonar Olho sua foto Penso em ti Tenho que te dar uma boa noite Antes de você dormir Não adianta negar Que temos tudo a ver Que nesse sonho nasci pra você É só olhar no olhar Vai logo perceber Nosso romance é igual na TV Não adianta negar Que temos tudo a ver Que nesse sonho nasci pra você É só olhar no olhar Vai logo perceber Nosso romance é igual na TV Um final feliz Um final feliz É no balanço Eu te amo demais Entre elas a eu e você Eu te amo demais 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 Passamos horas fazendo amor A vida é muito curta Pra perdermos tempo Com quem não nos dá valor Com quem não nos dá valor Eu queria ter você aqui do meu lado Pra viajar e curtir coisas legais Ver você na cama com o outro Aí já é demais Dorme bebê Dorme bebê Dorme bebê Quando você dorme Eu vou buscar outra melhor que você Na vida há encontros e dizem com outros Coincidências Coincidências ou não Pessoas bipolares e unipolares Entre elas a eu e você Eu te amo demais 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 Passamos horas fazendo amor A vida é muito curta Pra perdermos tempo Com quem não nos dá valor Eu queria ter você aqui do meu lado Pra viajar e curtir coisas legais Ver você na cama com o outro Aí já é demais Dorme bebê Dorme bebê Que quando você acordar Eu vou estar em Paris Com a outra melhor que você Dorme bebê Dorme bebê Que quando você acordar Eu vou estar em Paris Com a outra melhor que você Eu vou estar em Paris Uma jura pra mim mesmo, amor, que eu não amar e amar ninguém Finge que não lhe conheço, mas lhe conheço muito bem Escuto na batida do meu coração, será que esse amor é mais uma ilusão Da minha vida Se eu te bem, a partir de hoje eu vou te falar Se eu for embora não vou mais voltar Não quero mais sofrer por ilusão Em seu pensamento sei que vou ficar Mas não adianta tentar se lamentar Se eu que fiz doer seu coração Se eu te fiz sofrer a mão Eu não vou me desculpar Você tem um coração de flor Ele vai me perdoar Jura pra mim Que eu juro pra você Que o seu amor Já é tudinho meu Jura pra mim Que eu juro pra você Que o meu amor Já é tudinho seu Se eu te fiz sofrer amor Eu não vou me desculpar Eu não vou me desculpar Você tem um coração de flor Ele vai me perdoar Jura pra mim Jura pra mim Que eu juro pra você Que o seu amor Já é tudinho meu Jura pra mim Que eu juro pra você Que o meu amor Já é tudinho seu Jura pra mim Jura pra mim Jura pra mim Que eu juro pra você Que o seu amor Já é tudinho meu Jura pra mim Que eu juro pra você Que o meu amor Já é tudinho seu Bela Você é tão doce Como uma maçã Seus lábios Lindo te arrumando Bela flor Da manhã Bela Os seus cabelos Me fazem pirar Fico feliz Fico feliz Ao te encontrar Eu não aguento esperar Bela Como pode ser tanto assim O que eu mais quero é ter você aqui Meu amor Perto de mim Bela Bela O caminho Vou percorrer Atravesso o deserto Só pra te ver Eu não quero te perder Eu não quero te perder Oh, bela O pobre sonhador Eu sou assim E não consigo ser feliz A qualquer momento eu posso estar Com minha bela ou em algum lugar Bela, será que você lembra de Meus nossos amassos no jardim? Você estava tão feliz Ela, quando estiver com você Eu quero ver o dia amanhecer Porque será só prazer Ela, quando essa música Você vai estar em algum lugar O seu coração não vai aguentar Oh, Bela Oh, Bela E a boca Não entra água nem refrigerante Porque eu gosto de álcool A minha boca Adoro o mel da sua boca Que lubrifica os meus lábios O meu corpo Só quer o calor Do seu corpo Que é curtinho demais Mas a minha boca Só quer colar Só quer colar Na sua boca Que é gostosa demais Eu te amo Eu te amo Te amo demais Te amo demais Eu no balanço com o alto das vidas Quero ver vocês dançando Dançando muito Mas eu gosto Mas eu gosto Desse seu jeito Meio porra louca Que me leva um prazer E me balança E me balança Mas eu amo Mas eu amo Eu te amo demais Eu te amo demais Mas eu gosto Eu gosto do seu jeito Meio porra louca Que me leva um prazer Eu gosto de tomar Vinho barato com você Sentar naquela praça Andar de mãos dadas na rua É te enlouquecer Uma delícia Você é demais Você botou batom vermelho Pra me atrair Vestiu uma calça apertada Pra me seduzir Travessou a cidade Pra me encontrar Pagou a conta Daquele bar Você me enviou Um poema de amor Com corações Beijinho Desenho De um casal Que lindo Você conhece Todas as canções Frases prontas Não vou lhe convencer Milagre mais seus olhos Quando a música tocou Eu sou de amor 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 Só pode ser amor 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 Você é meu amor 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 Amor, você é meu amor, 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 quero fazer amor, 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 viva o nosso amor. Uma linda canção, ela é uma pessoa especial, é você. Quero saber o que eu sinto por você, de onde vem tanto querer, eu mesmo sei porquê, explica essa paixão. Não sei dizer onde tudo começou, esse caso de amor, só sei que ia acontecer. Quero saber o que eu sinto por você, de onde vem tanto querer, eu mesmo sei porquê, explica essa paixão. Quero saber o que eu sinto por você, de onde vem tanto querer, eu mesmo sei porquê, explica essa paixão. E fico esperando você me olhar, chamar pra fugir com você, pra outro lugar, pra gente se amar, pra gente brincar de viver. Pra outro lugar, pra gente se amar, pra gente brincar de viver. Quero saber o que eu sinto por você, de onde vem tanto querer, eu mesmo sei porquê, explica essa paixão. Quero saber o que eu sinto por você, de onde vem tanto querer, eu mesmo sei porquê, explica essa paixão. E fico esperando você me olhar, chamar pra fugir com você, pra outro lugar, pra gente se amar, pra gente brincar de viver. Pra outro lugar, pra gente se amar, pra gente brincar de viver. Pra outro lugar, chamar pra gente brincar de viver. Você é mais do que eu sinto por você, de onde vem tanto querer, eu mesmo sei porquê, explica essa paixão. Não venho pra ficar. Estou louco pra te ver, estou louco pra estar com você, quero te abraçar e te beijar, expressar todo o meu amor, amor, amor. Não aguento mais esperar, volte logo, por favor. Te encontro no mesmo lugar, no nosso ninho de amor. Estou louco, estou louco, amor. Eu amo, amor, amor. É muito louco, amor, amor. Você, te abençoe, o meu amor. É muito louco, amor, amor, amor. É muito louco, amor. Sua louco, amor. Você é mais do que eu preciso, linda perfeita demais, você é tudo o que eu quero, essa paixão veio pra ficar. Pensei você todos os dias, sonho com você todas as noites, 24 horas da minha vida, só você, você, você. Quando olho a sua foto, não consigo entender que eu quero só você. Do jeito que você é, eu quero ficar com você. Você, 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 você. Eu quero só você. Do jeito que você é, eu quero ficar com você. Do jeito que você é, eu quero ficar com você. Do jeito que você é, eu quero ficar com você. Sua filha é um periguete, o seu filho é um sacizeiro. Sua mulher lhe dá chifre e seu sugo é um pau d'água. E aí, meu camarada? E aí, meu camarada? Não sou mais perfeito, mas tenho meus pés de gado. Cada um com seus problemas já tem um bucado. E nego, e nego, e nego. Não é comigo não, não é comigo não, não é comigo não, não é comigo não, não é comigo não. Seu filho é um periguete, o seu filho é um sacizeiro. Sua mulher lhe dá chifre e seu sugo é um pau d'água. E aí, meu camarada? E aí, meu camarada? Eu não sou mais perfeito, mas tenho meus pés de gado. Cada um com seus problemas já tem um bucado. E nego, e nego, e nego. E aí, meu camarada? Não é comigo não, não é comigo não. E nego, e nego, e nego. Não é comigo não, não é comigo não Tô estressado, tô chateado Chateadinho, preocupado Minha mulher não deixa, eu dormi na cama Joga água fria, ainda diz que me ama Eu não gosto mais, o que vou fazer? Eu quero dormir, eu quero viver Vou dormir na van, 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 van Vou dormir na van, 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 van Vou dormir na van, eu vou dormir na van Vou dormir na van, 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 van Vou dormir na van, eu vou dormir na van Tô estressado, tô chateado, chateadinho, preocupado Minha mulher não deixa, eu dormi na cama Joga água fria, ainda diz que me ama Eu não tenho mais, o que vou fazer? Eu quero dormir, eu quero viver Vou dormir na van, 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 van Vou dormir na van, 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 van Vou dormir na van, eu vou dormir na van Vou dormir na van, 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 van Vou dormir na van, 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 van Vou dormir na van, 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 van Vou dormir na van, eu vou dormir na van Vou dormir na van, 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 van Vou dominar vã, 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 vã Vou dominar vã, 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 vã Vou dominar vã, eu vou dominar vã Vou dominar vã, 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 vã A véia que o trem matou, morreu O trem que matou, a véia virou A véia que o trem matou, morreu O trem que matou, a véia virou Samba de véia com pau na mão, é com pau na mão Samba de velha com pau na mão Samba de véia com pau na mão, é com pau na mão Samba de véia com pau na mão Puxa-guto na boca, saltando fumaça Ficou com uma menina louca Segui lidando com seu cacetinho Ficando em cima da mulher do viso Entra na roda pra samba, vovô Vovô, vovô, vovô Entra na roda pra samba, vovô Samba de véia com pau na mão, é com pau na mão Samba de velho é com pau na mão Samba de velho é com pau na mão É com pau na mão Samba de velho é com pau na mão A pele é a que o trem matou, morreu O trem que matou, a véia virou A véia que o trem matou, morreu O trem que matou, a véia virou Samba de velho é com pau na mão É com pau na mão Samba de velho é com pau na mão Samba de velho é com pau na mão É com pau na mão Samba de velho é com pau na mão Puxa luto na boca, soltando fumaça Feito uma chamina louca, se equilibrando Com seu cacetinho, cantando em cima Da mulher do bisu, eita na roda pra sambar Vovô, 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 vovô Eita na roda pra sambar Vovô, 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 vovô Samba de velha é com pau na mão, é com pau na mão Samba de velha é com pau na mão Samba de velha é com pau na mão, é com pau na mão Samba de velha é com pau na mão Nem vou te ligar Porque vou estar Na sua cola Sei que ele te veja Mas na hora Na cama não mola Você tem desejos E fantasias Que lhe acha o lugar Mas com o amante É um vulcão Aflorar Chame ela pra sair Pra algum lugar Pra conversar Bater um pau Relaxar Estou aqui pra te ajudar Pra ele comigo Sua relação Vai esquentar Dá ele comigo É um petiste Para apimentar Dá ele comigo Sua relação Vai esquentar Dá ele comigo Tome o gole E vamos se amar Nem vou te ligar Porque vou estar Na sua cola Sei que ele te veja Mas na hora Na cama não mola Você tem desejos E fantasias Que lhe acha o lugar Mas com o amante É um vulcão Aflorar Chame ela pra sair Pra algum lugar Pra conversar Bater um papo Relaxar Estou aqui pra te ajudar Dá ele comigo Dá ele comigo Sua relação Vai esquentar Dá ele comigo É um petiste Para apimentar Dá ele comigo Sua relação Vai esquentar Dá ele comigo Tome o gole E vamos se amar Tire 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Chupa, 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 ch Depois compartilha Delícia, delícia Você é minha delícia Mexida gostosa Que me vicia Tole o rostinho Com o rostinho Pra dançar Boca com boca chameguinho Pra namorar Feito um safado swingado Pra balançar Balançar Olha a chupalada A rocha chupalada Balançar chupalada Vai Olha a chupalada A rocha chupalada Balançar chupalada X Chupa 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 Chupalada Chupa 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 Chupalada He! Delícia, delícia, delícia É coisa da vida Espere imitar com jeito Depois compartilha Delícia, delícia Você é você Mexida gostosa Que me vicia Cole o rostinho Com o rostinho Pra dançar Boca com boca chameguinho Pra namorar Feito um safado swingado Pra balançar Balançar Olha a chupalada Olha a chupalada A rocha chupalada Balançar chupalada Vai Olha a chupalada A rocha chupalada Balançar chupalada X Olha a chupalada A rocha chupalada Balançar chupalada Vai Olha a chupalada A rocha chupalada Balançar chupalada Cheez! Gata sarada, caiu na minha rede Eu tô com sede de te namorar Eu vim de longe pra curtir essa rave Mulheres lindas, vou me jogar, me jogar 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 É tão gostoso, a galera já conhece As mais tocadas na balada mundial É muito louco, estátua se remexe Esse é o grupo do nosso litoral Vou me jogar, me jogar Vou me jogar, me jogar Me jogar, me jogar Sou de fio 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 Gata sarada, caiu na minha rede Eu tô com sede de te namorar Eu vim de longe pra curtir essa rave Mulheres lindas, vou me jogar, me jogar 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 É tão gostoso, a galera já conhece As mais tocadas na balada mundial É muito louco, estátua se remexe Esse é o grupo do nosso litoral Me jogar Vou me jogar, me jogar Vou me jogar, me jogar Vou me jogar, me jogar Sou de fio 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 Quero ver bem com quem vê. Ela é toda linda, cem por cento sensual. Quando ela mexe, é festa, é carnaval. Mania nacional, bumbum tão lindo de se ver. Mexe manha, fazendo bumbum tão em meio. Uh, quero ver bumbum tão em meio. Uh, quero ver bumbum tão em meio. Mulher brasileira, ela é toda linda. Mulher brasileira, paga o palpete e vê. Mexe minha mina, treme esse bumbum, bumbum. À noite na balada, quero ver bumbum tremer. Bumbum, quero ver bumbum tremer. Uh, quero ver bumbum tremer. Bumbum, quero ver bumbum tremer. Quando ela mexe, é festa, é carnaval. Mania nacional, bumbum tão lindo de se ver. Mexe manha, fazendo bumbum tremer. Bumbum, quero ver 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 bumbum tremer. Hum, quero ver o mundo em meio Hum Fevereiro, 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 chega logo Fevereiro, 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 chega logo Fevereiro, é tão gostoso ver o sol nascer É verão, é verão E ver o porto sol entardecer É verão, é verão Uma banja gelada no porto da barra, ninguém resiste, não Sob a colina no pique da praia do Monte Serra Pra deixar a saudade, meu amor, e você voltar Vou te dar de presente e um cola de grande pra você levar Quero ver o sol dourar sua pele E o teu sorriso transbordando de alegria Nessa cidade que respira festa Vem curtir o carnaval da Bahia Eu quero ver o sol dourar sua pele E seu sorriso transbordando de alegria Nessa cidade que respira festa Vem curtir o carnaval da Bahia Com uma banja gelada no porto da barra, ninguém resiste, não Subi a colina no pique da praia do Monte Serra Pra deixar a saudade, meu amor, e você voltar Vou te dar de presente e um cola de grande pra você levar Eu quero ver o sol dourar sua pele E o teu sorriso transbordando de alegria Nessa cidade que respira festa Vem curtir o carnaval da Bahia Eu quero ver o sol dourar sua pele E o seu sorriso transbordando de alegria E o seu sorriso transbordando de alegria Nessa cidade que respira festa Vem curtir o carnaval da Bahia Fevereiro, 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 chega logo fevereiro Fevereiro